Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. Neste domingo, Malga de Paula, de 51 anos, viúva do humorista Chico Anísio, deixou a UTI e foi transferida para um quarto do Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e continua o tratamento de recuperação depois de ser diagnosticada com Covid-19. De acordo com o site de informações UOL, a mãe dela, que também foi diagnosticada com o vírus, segue na UTI, mas apresentou melhora e foi estubada. A Malga vem apresentando melhoras e já se encontra no quarto. Acreditamos que dentro de alguns dias já pode voltar para casa. Disse Felipe Batista, ex-marido da empresária, que também foi diagnosticado com a doença, e contou que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e no momento, ele apresenta apenas sintomas leves do vírus.